Além do distanciamento social, evitar aglomerações e manter a higiene pessoal, a recomendação também para a população é na hora de descartar a sua máscara. Hoje, aqui no município de Rolim de Moura, nós, a nossa equipe de reportagem, encontrou pelas ruas várias máscaras, assim como essa aqui, descartadas no meio da rua. E a recomendação é que a população, ao usar a sua máscara, principalmente essa que é descartável, é colocar numa sacola de lixo para depois colocar no lixeiro, descartar no lixeiro. A recomendação é para evitar que outras pessoas venham se contaminar, porque às vezes, ao descartar a sua máscara, ela pode conter o vírus, e se uma outra pessoa pegar, ela pode se contaminar, ou também ela pode prejudicar o meio ambiente, porque é um tecido que demora para se decompor e vai trazer prejuízo para o meio ambiente também. Devido à pandemia de coronavírus, as máscaras passaram a fazer parte do vestuário de muitas pessoas, sejam laváveis ou descartáveis. Elas são fundamentais para prevenir a disseminação da Covid-19. Entretanto, além de saber usá-las de maneira adequada, a população precisa fazer o descarte correto. Estamos tendo problemas na cidade, onde essas máscaras estão sendo descartadas de forma incorreta, estão sendo jogadas aí pelas ruas, pelos lotes baldios, isso pode trazer transtornos tanto ao meio ambiente, quanto a pessoas que podem vir a se contaminar. O descarte correto de máscaras que não são reutilizáveis, uma atitude importante para a saúde de todos e que ajuda a preservar o planeta. Quando vocês não precisarem mais das máscaras ou as máscaras se tornarem servíveis, vocês devem colocar em um saco plástico resistente e descartar no lixo comum. Não tem problema descartar no lixo comum. Se a pessoa, por um acaso, estiver infectada, ela deve descartar da mesma forma, porém, saco duplo, bem resistente, e de preferência que ela anote que é um lixo contaminado, para que as pessoas que façam trabalho de recolhimento manuseiem de forma correta esse lixo. Por estar em contato direto com o nariz e a boca das pessoas, as máscaras podem conter diversos tipos de vírus, entre eles o causador da Covid-19. Por isso, é preciso ter cuidado na hora de retirar a máscara. Eu peço a todos que evitem aglomeração, mais uma vez, que tentem se cuidar o máximo para que a gente diminua os casos em Rony de Moura. E voltamos à fase mais branda, que é a fase 3. Que, se cuidando, todos sairemos mais fortes e venceremos essa doença.